Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Eles querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Você ri da minha roupa Você ri do meu amor Você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo Sarará crioulo Eu vou te dar uma Eu vou te dar uma Os meus olhos coloridos me fazem refletir Estou sempre na minha e não posso mais fugir O meu cabelo enrolado, todos querem imitar Eles estão baratinados, também querem enrolar Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo Você ri da minha pele, você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você e todo brasileiro tem sangue crioulo Tem cabelo duro, sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Sararacriolo Sararacriolo Sararacriolo